Deixa eu ver a situação do prédio aí ao vivo, ó. Vão demolir esse prédio. Era pra ter demolido no sábado. Eu não sei porque não demoliram, mas a reportagem vai contar. Roda aí. A gente tá aqui no terceiro andar do edifício... Peritos da polícia, bombeiros, técnicos da defesa civil, representantes da prefeitura e da empresa contratada para realizar o serviço percorreram todos os andares. A primeira medida foi fazer o isolamento com tapumes. Do lado de fora também serão colocadas ao longo da fachada bandejas e uma tela para evitar que detritos caiam na rua. O trabalho vai começar nos andares de cima. Nós vamos ter que fazer uma limpeza inicial. A gente tem muito detrito, muitas paredes em risco de queda. A demolição vai ser feita com equipamentos menores, mas por dentro do edifício. É tudo controlado, é tudo monitorado. Estamos seguros, tanto que nós já devemos proceder a uma liberação maior da área aqui da região. A previsão é que o trabalho dure até seis meses. O estacionamento que fica no fundo do prédio será usado como canteiro de obras. E somente veículos de carga e descarga autorizados poderão transitar no local. A circulação de pedestres será liberada nos próximos dias. Outros oito prédios da região da 25 de março permanecem interditados, assim como duas lojas que seguirão fechadas. Mas, segundo a prefeitura, os donos poderão retirar as mercadorias. A ideia é que o proprietário venha, traga a documentação, documentação daquilo que está lá dentro, nota fiscal, e aí consiga retirar as suas coisas. E o outro público são os ambulantes que possuem o TPU, termo de permissão de uso, que aonde não estiver isolado vai poder retornar as suas atividades de venda no comércio ambulante. O incêndio, que começou no domingo passado, atingiu três prédios e uma igreja. O trabalho de combate às chamas durou quatro dias e mobilizou dezenas de equipes do Corpo de Bombeiros. Atenção, o Bittencourt está lá, hein? Bittencourt já... Ô, Bittencourt, pelo jeito, eu achei que eles iam fazer igual fizeram com a sede da Secretaria de Segurança Pública lá do Rio Grande do Sul, que pegou fogo um tempo atrás e depois o prédio ficou condenado, eles implodiram o prédio. Mas nesse caso nem daria para implodir, porque se derruba esse prédio, como ele está colado em outras edificações, poderia afetar as outras edificações. Então o trabalho vai ter que ser mesmo de formiguinha, comendo mingau pelas beiradas, quebrando parede por parede no martelo mesmo. Por isso já há uma previsão de seis meses de trabalho, Bittencourt, até demolir esse prédio todo. E é um prédio que tem uma força comercial no principal centro de comércio de São Paulo, que é a 25, né, Bittencourt? Exatamente, viu, Dudu Camargo. No primeiro momento foi feito um levantamento. No sábado, inclusive, engenheiros, agentes da Prefeitura e também a Polícia Científica estiveram aqui no local e acabaram fazendo esta opção. No primeiro momento, eles vão fazer um trabalho de limpeza, tirar todo esse entulho que está lá dentro, porque existe até o risco de novos focos. Por isso, o controle aqui para que isso não ocorra. Segundo momento, eles vão estabilizar todas as vigas de sustentação e só a partir daí começa a demolição de dentro para fora com pequenos maquinários que eles vão começar a quebrar do décimo para baixo, ou seja, de par de dentro para fora. São 20 funcionários que devem trabalhar diariamente das 7 da manhã até as 5 da tarde, de forma ininterrupta. Como você já adiantou, no primeiro momento eles falaram em três meses, mas esses meses já aumentaram, são pelo menos seis meses de trabalho. Até agora o pessoal ainda não chegou, mas a gente já percebe, já fizeram, colocaram os tapumes e o próximo passo agora é colocar uma malha protetora. Por eles começarem a fazer o trabalho, não acabam atingindo as pessoas que passam aqui pelo local. Dudu? Ok, valeu Bita, Bita liberado. O Ilustre em tela cheia, Ilustre em tela cheia, Bita liberado. Olha só, esse incêndio nesse prédio, muito me lembra o incêndio no Largo do Paissandu. Lembra aquele prédio também na região central de São Paulo, que nós acompanhamos por curiosidade, foi até com o Marcelo Bittencourt, né? Eu me lembro do Bita fazendo um link, o prédio em chamas no meio da madrugada, e de repente o prédio veio abaixo, o Bita até se assustou, falou, meu Deus, o prédio está caindo, e morreu várias pessoas, né? Um prédio que era abandonado e famílias moravam ali, pegou fogo, muito me relembrou as cenas desse prédio do Largo do Paissandu com esse prédio da 25 de março. Qual que era da Polícia Federal, Bássio? O do Largo do Paissandu? Ah, então o Bássio me conta que o prédio que pegou fogo no Largo do Paissandu era antigo prédio da Polícia Federal.